Você já acordou por volta das três horas da manhã e teve a sensação de que Deus estava te chamando para orar? Já levantou no meio da madrugada sentindo que uma batalha espiritual estava acontecendo ou que você deveria interceder por alguém? Se sim, saiba que você não é o único que já passou por essa experiência. Existem muitas pessoas que afirmam já ter acordado de madrugada e presenciado algo sobrenatural pelo menos uma vez na vida. Mas afinal de contas, por que isso acontece? Será que realmente isso tem a ver com o mundo espiritual ou é somente um fruto do nosso subconsciente que não para de trabalhar mesmo quando nós estamos na fase mais profunda do nosso sono? É sobre este assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, porque todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus. É só você clicar no botão inscreva-se que está aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho, clica também nesse sininho para você ser avisado sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Todos os dias eu tenho feito a oração da manhã, a oração da noite e colocado uma mensagem à tarde para te abençoar. Então venha participar junto comigo. Você sabia que o horário das três horas da madrugada é chamado por muitos como a hora do diabo? Esse seria um período em que Satanás e os seus demônios teriam mais poderes sobre a terra e que mais atacariam a vida das pessoas. É nesse horário também que a maioria das pessoas ligadas à magia negra preferem fazer os seus trabalhos e feitiços. Isso por dois motivos. O primeiro é que elas acreditam que as três horas da manhã têm alguma relação com espíritos malignos. E o segundo motivo é porque assim como nós usamos as madrugadas para buscar intimidade com Deus, elas usam para se aproximar das entidades que elas adoram. E por que as três horas da manhã? A Bíblia diz nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas que Jesus morreu durante a hora nona, que em nossos cálculos atuais seriam as três horas da tarde. E por causa disso, Satanás teria se apoderado das três horas da madrugada para zombar de Deus. Além disso, a Bíblia se refere à noite e à escuridão como período de pecado e a passagem usada por eles para isso, está em uma fala de Jesus em João, capítulo três. Veja o que ele disse. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E a ideia de que o período das três horas da manhã seja realmente do diabo ganha ainda mais força quando nós vemos nas Escrituras que Jesus foi traído por Judas durante a noite e Pedro o negou três vezes antes do galo cantar, ou seja, antes de o sol nascer. E você já reparou que é a partir das três horas da manhã que o clima nas boates fica mais pesado? Também é neste período onde há mais pessoas envolvido com drogas, prostituição, roubos e assassinatos. Além disso, é de madrugada onde ocorre o maior número de acidentes de trânsito fatais. Ou seja, Jesus morreu às três horas da tarde para nos salvar e nos libertar. E Satanás usa as três horas da manhã para nos condenar, nos levar à perdição e até nos matar de forma física e espiritual. Além disso, vários filmes de terror fazem questão de mostrar os relógios marcando as três horas da manhã durante alguma cena assustadora. Por exemplo, no filme O Exorcismo de Emily Rose, a personagem principal que é possuída por um demônio sempre acorda às três horas da manhã. E um outro filme muito conhecido que faz muitas referências a este horário é o Invocação do Mal. Mas apesar de toda a parte ruim que eu te mostrei em relação a este horário, ele também deveria ser de extrema importância para nós cristãos, assim como foi para os homens e mulheres do passado. Antigamente, as pessoas iam dormir muito cedo, logo quando o sol se punha. Então, por causa disso, elas acabavam acordando por volta das três horas da manhã, pois já haviam dormido o suficiente para recuperar suas energias. Então, elas ficavam um tempo acordadas antes de começar a rotina e aproveitavam esse espaço de tempo para orar a Deus. E muitos estudiosos da Bíblia acreditam que o salmista compôs o Salmo cento e dezenove exatamente neste período. Vamos ver o que ele escreveu. Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. E o próprio Jesus também tinha esse costume de falar com Deus no meio da noite. Em diversas passagens dos evangelhos, vemos que ele se retirava e ia ao monte orar de madrugada. Inclusive, um dos momentos mais importantes da vida terrena de Jesus, quando ele se transfigura e se encontra com Elias e Moisés, pode ter ocorrido nesse espaço de tempo, porque Pedro se propôs a montar tendas para que eles ficassem por ali. E agora que você já compreendeu toda a questão espiritual que envolve o horário das três horas da manhã, nós vamos começar a entender os motivos pelos quais Deus muitas vezes nos acorda nesse horário. Mas antes, precisamos saber que muitas vezes, nós acordamos de madrugada não porque o Senhor nos chamou, mas porque nós comemos algo que não nos fez bem, ficamos muito tempo vendo TV ou mexendo no celular antes de dormir, ou porque nós estamos preocupados com alguma coisa. E algo importante que nós também precisamos saber é que durante a madrugada, nós temos a melhor oportunidade de ter mais intimidade com Deus. Não porque a fila de pessoas querendo orar, falar com o Senhor está menor, como muitos acreditam, mas sim porque é nesse período que nós estamos sozinhos, em silêncio, sem nenhum tipo de interferência externa, seja de pessoas, situações ou até mesmo das redes sociais. Então, o Senhor pode sim nos acordar de madrugada para orar porque ele sabe que durante o dia, nós ficamos tão ocupados com os nossos afazeres que não oramos de todo o coração. Foi assim que aconteceu com o profeta Samuel quando ele ainda era jovem. A Bíblia nos mostra, no livro de 1 Samuel, capítulo três, que naquela época, Deus raramente falava com os seus servos e as visões espirituais não aconteciam com muita frequência. Até que, certa noite, Samuel e o profeta Eli, que era o seu mestre, foram se deitar no santuário, onde ficava a arca do Senhor. Então, Samuel ouviu uma voz que chamava pelo seu nome. O jovem foi até o profeta e disse, eu estou aqui. Mas o profeta Eli disse ao menino que não o havia chamado e pediu para que ele fosse se deitar. E por mais duas vezes, Samuel ouviu alguém chamar pelo seu nome e sem saber do que se tratava, foi mais uma vez até Eli, que percebeu o que estava acontecendo. Era o próprio Deus quem estava chamando Samuel. Vamos ver o que aconteceu em seguida. Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Então Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Olha isso, irmãos, Deus chamou Samuel para uma missão no meio da noite e ele pode fazer isso conosco também. E assim como o jovem fez, nós também devemos dizer ao Senhor, fala, Senhor, porque eu estou te ouvindo. Porque quando Deus nos chama, tenha certeza de que existe uma razão para isso. E por mais que nós estejamos dormindo, o mundo espiritual continua sempre ativo e pode ser que o Espírito Santo nos acorde para interceder por nossas vidas, pela nossa família, pela nossa igreja ou pela vida de algum irmão que esteja sofrendo algum tipo de ataque espiritual. Muita coisa ruim acontece nesse período da madrugada e a grande maioria das pessoas que poderiam estar orando estão dormindo. Irmãos, a oração de um filho de Deus tem muito poder no mundo espiritual e por isso nós devemos atender quando o Senhor nos chama para orar. Veja o que o Senhor diz. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Amém? Através de uma simples oração, talvez um jovem na sua família que esteja envolvido em vícios seja liberto. Um conhecido que seria vítima de um roubo ou um acidente de trânsito recebe livramento. Pode ser até que algum enfermo que esteja sofrendo em um leito de hospital receba a visita de um anjo do Senhor porque você clamou pela vida dele. Além disso, a oração feita durante a madrugada é um sinal de dependência de Deus, pois ao invés de dormir, nós estamos demonstrando que temos fome e sede da sua presença. Então, meu irmão, aproveite esse momento em que Deus te chama e conte a ele os seus problemas, as suas lutas, entregue ao pai tudo que está no seu coração, as suas aflições, angústias, medos e você pode estar pensando agora, mas pastor, eu nem sei como orar direito. O que eu vou fazer se Deus me chamar de madrugada? Meu irmão, você pode se levantar da cama, pegar a sua bíblia, dobrar os seus joelhos e ler algum salmo, por exemplo. Você sabia que Jesus orava os salmos também? Diante do sofrimento na cruz e quando ele foi separado do pai por causa dos nossos pecados, Cristo orou o salmo vinte e dois, quando ele disse, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Então, você pode ler vários salmos em forma de oração. E um bom capítulo para você ler de madrugada é o salmo vinte e três, por exemplo, que é um salmo que mostra que o Senhor está no controle de nossas vidas e que nós não precisamos temer nada. Amém? Pode até parecer que não, mas essa simples atitude durante a madrugada tem muito poder no mundo espiritual. Deus pode muito bem vencer uma batalha sem a nossa ajuda, mas mesmo assim, o Senhor quer que você e eu participemos dela, por meio de nossas orações. E antes de finalizar este vídeo, é preciso deixar algo muito claro. Por mais que as três horas da manhã seja considerada a hora do diabo, o inimigo não é dono de nada, muito menos do tempo. Pelo contrário, a Bíblia diz que foi Deus quem criou o tempo e é ele quem controla as estações, os dias e os anos. E tem mais, em primeiro Pedro, capítulo cinco, está escrito que o diabo anda ao nosso derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ou seja, o diabo não tem hora para agir. Por que ele esperaria o relógio marcar três horas da manhã se ele pode destruir a vida das pessoas a qualquer momento? Por isso, meu irmão, se você acordou de madrugada, não perca o seu tempo pensando nas preocupações do dia seguinte, mas faça como Jesus e vá orar. Clame pelo sangue de Jesus na vida do seu cônjuge, dos seus filhos, de todas as pessoas que você conhece. E aproveite também para louvar e agradecer ao Senhor por tudo que ele tem feito, pelos livramentos que ele te dá. E não importa a hora do dia ou da noite, Deus é sempre mais poderoso do que Satanás e ele continua sendo a luz do mundo que destrói qualquer escuridão que possa vir sobre a sua vida. Amém? Veja o que ele disse. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado, até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração ela calma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site WWW ponto Jornada da Fé ponto com ponto BR que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.